Calvi, dizem que o Guardiola tirou você, o Ronaldinho, do Barcelona, é verdade isso? Não, na verdade é assim, o que aconteceu foi, como eu falei, todo clube grande, né, precisa de uma reação, né, a gente não tinha ganho, o problema é que é tudo, vou dar um exemplo do Flamengo agora, Flamengo foi muito tempo sem ganhar, ganhou, aí esquece, aí a partir do ano que vem quer que ganhe de novo, é normal, a gente chega em Barcelona, o Barcelona não ganhava a Champions 16 anos, o campeonato eu acho que fazia 6, 7 anos que não ganhava, vocês mudaram o Barcelona completamente, e a gente mudou a história, então assim, a exigência era muito alta, então assim, quando você, em 2007, por exemplo, chega na semifinal da Champions, por um detalhe a gente não chega na final, aí acabamos perdendo o campeonato com o Real Madrid no último jogo, e claro, tudo isso teve impacto, né, então a gente passou dois anos, os últimos dois anos ganhamos dois estilos, só a Copa do Rei, enfim, e aí a pressão era, claro, eu, o Ronaldo e o Hector, os três jogadores mais visados, e aí eu lembro que o clube, eu fui jogar Eurocopa, Portugal 2008, e aí o, o, tem uma entrevista do, do Guardiola quando ele assume, que o clube tinha decidido, que os três jogadores que não seguiam, era eu, o Ronaldo e o Hector, e eu já tinha proposta, tanto do Inter e do Chelsea, eu falei, ah, para mim não tem problema, eu vou embora, aí o Guardiola tentou, através do empresário dele ainda na Eurocopa, que eu estava jogando bem, falar comigo, aí eu falei, olha, não tem nada para falar, a decisão já está tomada, enfim, na verdade eu acho que foi uma coisa mais para a torcida, para fazer aquilo, mas depois queria reverter e eu já tinha a minha decisão tomada, então acabei saindo eu e o Ronaldo, o Ronaldo foi para o Milan. Você não gosta muito do Guardiola, né? Não, eu não, não tenho, todo mundo fala que é um grande treinador, e eu como pessoa não tenho muita relação, assim, não tive com ele, mas acho que é um bom treinador sim, acho que seja, mas como pessoa eu não tenho nada para opinar, não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma